Eu acho que o chinês é a língua mais difícil do mundo O vocabulário que aparece aqui Chugokugo significa língua chinesa Chugokugo é língua chinesa Então a gente tem Sekai que significa mundo Então Ichiban que significa o mais Ele caracteriza uma coisa como o mais alguma coisa A gente tem Muzukashi que significa difícil Gengo significa língua idioma E a gente tem Omoimasu Que é o omo É o verbo pensar Achar Vamos lá pessoal Eu quero começar falando exatamente Desse finalzinho aqui To omoimasu No final da sentença Aparece to omoimasu Que significa Acho que Qualquer frase nesse sentido Que uma pessoa está expressando uma opinião própria Eu acho que alguma coisa vai acontecer Eu penso exatamente isso Sobre esse assunto Tudo que for pensamento É utilizado nessa estrutura To omoimasu Esse to Ele funcionaria algo como o que Do nosso português Que liga o pensamento ao verbo Por exemplo Alguém diz Você acha que fulaninho vem pra festa Por exemplo Aí você pode dizer Kitai to omoimasu Eu acho que Quer vir Kitai significaria Quer vir E to omoimasu Eu acho que Ok? Ele pode aparecer Não só nessa forma É formal Que é com masu Mas na forma de dicionário To omoimasu Eu acho que Então a gente já sabe que essa frase se trata de um pensamento de alguém Ela acha que Alguma coisa Mas ela acha o que? Tchugoku go wa A gente tem aqui a partícula wa Que caracteriza o tópico Daquilo que a gente está falando Então Tchugoku go wa Seria algo como sobre Falando sobre a língua chinesa Então quanto a língua chinesa Ele continua Sekai de Ichiban Muzukashi Ele diz Sekai de Ichiban Muzukashi A mais difícil do mundo Aqui no meio da sentença A gente tem Ichiban Que como eu falei pra vocês Significa o mais alguma coisa E geralmente ele vai caracterizar um substantivo Que vem logo depois dele Que no caso é Muzukashi Muzukashi é difícil Ok? Então a gente tem Ichiban Muzukashi Esse trecho Ichiban Muzukashi Seria a mais difícil Só que ele quer especificar Em que ambiente Em que contexto Que é a mais difícil Então ele diz Sekai de Ele diz que é especificamente Do mundo Desse jeito aqui Do mundo Então a partícula de Nesse caso Ela está fazendo exatamente Esse papel De mostrar Em que ambiente Que é a mais difícil Sekai O mundo E o mundo está sendo ligado Através da partícula de Ok? Então Sekai de Ichiban Muzukashi A mais difícil do mundo Voltando na sentença A gente tem aqui Tchugoku go wa Sekai de Ichiban Muzukashi Gengoda Tomoimasu Eu acho que chinês É a língua mais difícil do mundo Tchugoku go wa Quanto a língua chinesa Sekai de No mundo Ichiban Muzukashi A mais difícil Gengo A gente tem aqui Muzukashi Que é difícil Sendo ligado a Gengo Que é um substantivo Que significa a língua Então Sekai de Ichiban Muzukashi Gengo É a língua Mais difícil Ichiban Muzukashi Do mundo Sekai de Da Tomoimasu Olha só Olha só Olha só que interessante Se a gente escrevesse aqui Somente Tchugoku go wa Sekai de Ichiban Muzukashi Gengoda Se a gente escrevesse dessa forma Tchugoku go wa Sekai de Ichiban Muzukashi Isso aqui seria algo como A língua chinesa É a mais difícil Do mundo Esse da No final Daria exatamente Essa ideia De que a língua chinesa É a mais difícil Do mundo Só que Isso aqui seria um fato Consumado Uma afirmação Só que não é o caso Da sentença Ele acha Que a língua chinesa É a mais difícil Do mundo Então Acho que Por isso que acontece No final A estrutura To Omo Então eu acho Que A língua chinesa É a mais difícil Do mundo Ele acha Todo esse bloco Aqui No caso Tá na forma mais formal Ficaria Omoimasu